E aí, já pensou em começar a investir e receber uma super renda extra usando apenas a tela do seu celular ou computador? A Binomo é uma plataforma de transações honesta para maiores de 18 anos, onde, através da análise de gráfico, você vai prever se ele tende a subir ou descer. Lembrando que você sofre risco de perca de capital. A Binomo é um aplicativo simples de se usar e você pode fazer o saque em 3 dias na sua conta bancária ou carteira digital. Bom, eu vou escolher a opção de cripto, vou escolher o tempo, vou determinar o valor. Agora eu quero investir R$80,00 e eu acredito que o gráfico pelos meus estudos vai subir. Se eu tiver acertado a previsão, o meu lucro será de R$147,00. Vamos aguardar até o final da linha do tempo. Yes, galera! Consegui! A minha previsão deu certo e o meu rendimento foi de R$147,20. E é isso aí! Se você não quer sair investindo seu dinheiro sem consciência, a Binomo tem a solução. Clicando no primeiro link aqui da descrição e fazendo o seu cadastro, você ganha uma conta demo com R$4.000,00 para treinamento. E quando você se sentir plenamente seguro, você passa a investir e realizar suas transações na sua conta real. Lembrando de você usar esse cupom aqui que a Binomo me forneceu para poder dobrar o seu primeiro depósito. É, galera! Se você colocar o mínimo de fundos lá de R$40,00, a Binomo vai dobrar para R$80,00. Se você colocar R$100,00, a Binomo vai dobrar para R$200,00 e assim sucessivamente. Então não esquece desse cupom aqui. E acessa agora o primeiro link da descrição, baixa o aplicativo, faz o seu cadastro e vire um Binomista assim como eu. Tá esperando o quê? Já tô aí. Tá sacanagem com a minha cara, já caralho! Vai comer pizza? Vamos lá. Agora, literalmente, vamos começar o vídeo. Vem, desculpa o meu nome. Fala, galera! Ai, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse canal, totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente, aleatório. É, pode parecer que eu estou feliz, pode parecer que eu estou legal, pode parecer que tá tudo 10, mas... Segurou? Não tá, galera, não tá nada bem. Não tá nada, meu legal. Tá tudo uma merda. Tem pra levantar, tá ruim? Gente, eu tô sofrendo demais, vocês não têm noção. Galera, vocês estão acompanhando aí, né, o meu dia a dia. Eu tento voltar, daí eu recuo. Tô passando uma... Tento voltar. Ai, enfim. Só tenho uma coisa pra dizer. Se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha feito essa porra toda, não. Tava tão feliz. Aqui que eu fui mexendo que tava quieto. Então, né? Né? É. Tipo, a gente faz umas merda, que depois não tem como voltar atrás. Já foi? Já foi. Seguinte, vocês acompanharam aí que a gente teve que vir do Paraná, meio que em cima da hora, porque eu tava passando mal. E realmente, tava passando muito mal. Eu dormi, galera, de sexta-feira, tipo, dá uma hora da tarde, até sábado à noite. Praticamente, só acordei pra tentar comer alguma coisa. O café tava aqui em casa sábado, né? Pra tentar comer alguma coisa, tomar um banho. E eu só fui sobreviver realmente, me senti melhor ontem. Domingo. Hoje estamos segunda. Esse vídeo tá sendo gravado e vai ser postado no mesmo dia. E aí, ontem, Jonathan me exigiu sair de casa, dar um ralezinho com ele, mas eu me comportei direitinho, né? Comi certinho, só que... Ai, eu comi um peixe lá, que eu também, na hora que eu comi, já desceu aquele negócio, já senti que deu ruim. Nada tá fazendo bem. Nada tá me fazendo bem, eu tô toda estragada. Tô toda estragada. Se eu contar pra vocês as coisas que tá acontecendo nesse corpo, vocês vão sentar e rir da minha cara ou vocês vão chorar junto comigo? Porque, olha, eu tô cagando ácido. Você tá louca? Eu tô cagando ácido, eu tô mijando pedrinhas de vidro. Eu estou comendo tijolo. As sensações são mais ou menos isso. A minha cabeça tem um bate-staca aqui dentro. O meu corpo aqui, gente, a dor de encostar... Eu vou mostrar já já pra vocês, eu vou fazer o cafezinho, colocar ali, me ajudar a colocar o celular ali. E vou mostrar pra vocês como é que tá o meu corpo. Só eu e vocês, minha intimidade é nossa. Tá ligado? Igual eu fiz outra vez. Então, tá feia a coisa. Eu queria estar na rua, gravando, pulando, espiritando, fazendo merda. Mas eu não posso nem limpar a casa. Tá, mas será que foi só da Lipo que aconteceu isso? Não, não é só da Lipo. O que acontece? Eu vou contar aqui, eu tô cansada. Conta a verdade. Ó, eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu. Ai, meu Deus, que dor. A Lipo, gente, eu já tenho um problema de imunidade baixa. Aí o que aconteceu? Eu fiz duas cirurgias e tal. Silicone, até que beleza. Não era pra dar tanto ruim. Ela também tá dando um bugzinho. A Lipo já é algo que, tipo, é mais invasiva, né? E aí a recuperação requer demais do organismo. E o meu organismo já tava meio baqueado. No meu resguardo, ali, que eu tive os primeiros 15 dias, eu passei por muita coisa aqui em casa. Eu tinha o café o tempo todo e a Dani me ajudando. Mas não era o suficiente. Tinham outras coisas pra serem resolvidas. E, tipo, eu tive que resolver. Então eu me incomodei muito. Eu fiquei muito nervosa. Não pude descansar o suficiente. Eu sofri muito por alguns outros motivos que não vem a calhar no momento. Então, assim, eu não fiz o que eu tinha que ter feito. Que era ter ficado com as perninhas pra cima, comendo, pegando, achando a lesão. Bem quieta. Quietinha. Então, o que acontece? O organismo da gente, né, sente tudo isso. E depois vem a paulada. E aí, a Ana está, ó. E depois, né? Aí eu fui, tive alta. Fui viajar. Me comportei, tudo bonitinho. Fui, já fui pra lá com dor. Já fui pra lá sofrendo. Cheguei lá, fiz o máximo pra me recuperar, pra ficar bem, pra poder estar gravando pra vocês. Só que chega duas noites, o que a gente faz? A fogueira e fica lá. Só que eu fiquei na fogueira, no sereno, mas eu tava de boné, tava de casaco, tava quentinha. Mas, enfim, né? Tava no sereno e tava no fogo. Com a imunidade baixa. E daí, ó, 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 ó. A alimentação já não era a mesma coisa. Minha sogra faz uma comida muito boa. Não é a comida dela. É que aqui eu tava comendo coisas muito leves. Não tava comendo carboidrato, não tava comendo feijão, não tava comendo tudo levinho. Aí chegou lá, eu fui comer carne, eu fui comer feijão, eu fui comer carboidrato. Daí eu tomei no ó, 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 ó. E agora, literalmente, eu tô com ó, 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 fudida. Mas tá ruim ainda pra comer qualquer coisa? Eu tô ruim. Não, mulher, você sabe que você tá bom aqui ainda. Não, agora eu tô sem apetite nenhum, galera. Sem apetite nenhum. Não tenho vontade de comer nada. Eu comi na marra agora de meio dia uma torrada, porque eu tinha que tomar remédio. E porque eu precisava comer, senão ia ficar fraca demais. Não tenho vontade de comer nada. Não tenho vontade de nada. Eu tô com muita dor, de verdade. Pra ir no banheiro. Pra fazer o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Todos os números que tiver, eu tô com dor. Então, tipo, tá foda. Então, o que eu vou falar pra vocês? Moi, moi, moi. Então, o vídeo vai ser... Hoje, a gente vai gravar isso pra vocês, né? Eu contando o que tá acontecendo. Vou mostrar a real, porque eu sei que a galera aí, ó... A mulherada gostou demais do vídeo que eu fiz mostrando a realidade da Lipo. E essa continua sendo a realidade da Lipo. Gente, não é fácil. Tem que ter os cuidados certinho. Tem que fazer o repouso. Tem que... As pessoas que estão perto... Tem que entender que a pessoa que fez a cirurgia, ela precisa descansar. Tanto a cabeça, quanto o corpo, tudo. Porque senão, depois, gente, buga o sistema e acontece o que tá acontecendo comigo. Ué. Entendeu? Demora mais ainda. Demora mais a recuperação. Então, hoje, já era pra tá boa e, tipo, só tá piorando as coisas aqui, tá? O negócio tá ficando foda. Então, né? Agora eu vou tentar ficar de boa. Acho que a galera já entendeu, né? Porque tá todo mundo querendo que eu volte logo até 100%. Então, né? Né? E aí, como vocês gostaram, eu vou mostrar também pra vocês agora como está o meu corpo depois de... Já completou 30 dias de cirurgia, como está o meu corpo. Era pra tá melhor. Era pra tá melhor. Hoje, ontem ainda tava top. Tá? O resultado dava pra ver nitidamente. Hoje, tá bem mais inchado porque eu acordei com dor nos rins. Então, as costas tão bem inchadas. Tô com dor na bexiga. Então, a barriga aqui já encheu de novo. Então, tipo, já não tá a mesma coisa. Mas eu vou mostrar pra vocês que vocês querem ver. Café, me ajuda a botar o celular lá que eu vou mostrar pra galera como é que tava agora. Então, galera. Pronto. Agora eu tô aqui sozinha com vocês. É o momento nosso. Eu quero brincar, mas não dá, gente. Vocês não têm noção. Ô, senhor. Vou começar a mostrar pra vocês. Vou tirar a cinta. A cinta ajuda demais, gente. A cinta ajuda muito na dor. Ó, pode... Presta bem atenção. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Tipo, isso aqui já era pra tá bem mais acinturado. E tava, né? É que agora eu enchei de novo. Vou baixar aqui pra mostrar pra vocês. Até aqui. Que é onde eu mostrei da outra vez. Se vocês repararem... Eu não sei se o editor vai pegar o outro vídeo lá. O editor, vagabundo. Vê se você consegue pegar e colocar uma imagem do lado da outra pra mostrar como é que tá ficando. Ó, já tá bem mais desinchado. Não tá mais tão roxo. Vou levantar aqui um pouquinho. Já tá bem mais desinchado. Não tá tão roxo. Já tá mais acinturado. Ó, vou mostrar pra vocês de lado. Ó, também, ó. Já não tá mais tão inchado. Já não tô mais tão quadrada. Ontem isso daqui tava... Gente, tava bonito de ver. Tava reto. As costas, gente, ó. Vou mostrar meu cóccix aqui, né? As costas também, ó. Já quase não tem muito roxo. Aqui em cima já desinchou um pouco. Mas, ó. Isso daqui, ó. Não é gordura. Tanto que vocês podem ver, ó. Ó. Tipo, é líquido. Só líquido que tem aqui, ó. Aqui também, ó. Tanto que eu aperto, gente. É como se eu tivesse, tipo, anestesiada. Sabe quando você vai no dentista? E, tipo, depois vocês tocam na bochecha, assim? É a mesma sensação. Eu não sinto. Essa parte aqui, que tá tudo cheio d'água, tipo, eu não sinto. Mas eu tô com muita dor por dentro aqui, assim. Que é dor nos rins, né? Aqui, que tava inflamado, já tá secando. Esse aqui só que tá demorando um pouquinho mais. Porém, estamos com um grande problema. Ai, aqui, ó. Esse pontinho aqui, agora, tá começando a inflamar. Se der um zoom ou chegar bem pertinho, vocês vão ver que tá querendo inflamar. Ele tá estranho, tá vermelhadinho. Então, já tô passando pomada. Já tô cuidando. O seio, gente, aqui, ó. Como é que tá a cicatriz aqui? Como é que tá? Tá vendo que tá vermelhinho? Também. Eu tô com uma alergia interna. Pode ser por causa dos pontos de dentro. Pode ser alguma bactériazinha que eu peguei. Uma coisa aconteceu. Então, esse aqui coça bastante. Do outro lado, também tá a mesma coisa, ó. Vendo aqui, ó. Esse cantinho coça bastante. Tá até amarelinho ali, ó. Só coça bastante. O meu seio em si todo coça bastante. Então, agora eu tô usando. Tô hidratando bastante. Principalmente aqui, antes de passar pomada. Depois eu passo a pomadinha. Tô lavando direitinho. O médico me liberou da cinta. Porém, eu estou usando a cinta durante o dia. Tô tirando pra dormir. Pra evitar mais acúmulo de líquido. Pra modelar mais o meu corpo. Porque eu quero que fique bem modeladinho. E não quero que volte mais. Aqui já desinchou bastante. Acredito que agora tem pouca coisa pra desinchar. E ele dá mais uma moldadinha. Pra ficar do jeito que eu quero. Natural. Não uma bola tona assim. Tão grande. Mas é isso aí, galera. Meu corpo tá assim. Eu sei que muita mulher gostou do vídeo anterior. Que eu mostrei a realidade da lipo. Eu vou continuar mostrando. Agora estão, como eu disse, se não me engano. São 30 dias pós-operatório. Tô passando por todas essas situações aí. De tá com a imunidade muito baixa. Tendo várias complicações. Mas por inúmeros motivos. Então, por isso que vocês têm que procurar um médico confiável. Que esteja ali tirando suporte o tempo todo. Procurar se organizar pra poder ter uma boa recuperação. Um bom repouso. Então, cara. Não é sair fazendo merda. Com qualquer médico. Com qualquer um. Vou pedir pro cafezinho aí que me ajudar agora. Vou dar um hello pela casa. Eu não sei mais o que eu posso fazer nesse vídeo com vocês, gente. Ô, café! O que mais que eu posso fazer, gente? Eu não posso pular. Eu não posso fazer nada. Eu tô com tanta dor. Vocês não fazem ideia. Eu só posso ficar falando. Falando, 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 falando. Não, falando. Abre aí. Abre aí. Ah, eu já sei um vídeo que eu posso fazer pra vocês. Já sei. Pera aí. Eu tô falando pra galera que eu não sei mais o que eu faço no vídeo. O que mais que eu faço? Eu não posso fazer nada. Já mostrou o que você tem que fazer? Já mostrei todo o corpo. Já mostrei tudo. Só não posso mostrar as partes que são problemáticas. Que daí o marido me larga. Ele já tá puto. Porque eu mostrei o corpo da outra vez. Você não vai fazer vídeo mostrando o corpo de novo, né? Mostrei. Já foi, né? Então... Não, eu não mostrei nada demais. Ele tem que entender. Eu preciso fazer isso. Meus inscritos querem saber o que eu tô passando. E eu quero mostrar a realidade. Tá, mostrou? Mostrei. Eu sei um vídeo que eu posso fazer pra vocês. Eu sei um vídeo que eu posso fazer amanhã pra galera. Provando as minhas roupas. Se eu não tiver com tanta dor. Tá na hora, né? Você não procura. Tá na hora. Eu ainda não... E olha, gente. Esse final de semana ontem o Jonathan quis dar... Pega o celular aqui, Café. Ué. Pera aí. Eu fui sair ontem. O Jonathan falou, vamos dar a rola aí. Vamos dar a rola aí. Tadinha. Eu entendo. Ele é ligado no 380, né? Nem 300 e mil. 300 e... Sei lá quantos mil megabytes que existir. Eu e ele somos ligados assim. Só que eu tenho a consciência que eu preciso descansar pra poder estar 100%. Ele não entende. Ele olha na minha cara e vê que eu tô melhor. Tô com uma carinha mais boazinha. Olha... Tô com outra, 100%. Ele queria que eu bebesse ontem. Nossa. As ideias. Enfim. Eu já fiquei, cara, uma hora provando roupa e não dava. Aí eu comprei uma blusinha. Olha o que eu fiz com a minha blusinha. Que isso? Eu tive que tirar o bojo da blusinha nova. Eu tive que fazer esse estrago aqui, ó. Na blusinha nova. Porque com o bojo não tava rolando. Os melões não tavam ficando legal. E aí, mesmo sem o bojo, o negócio tava estranho. E aí, tipo assim, eu comprei duas, né? Nossa. Que eu achei que ia dar certo. A tua cunhada vai amar. E aí, o que mais? Ah, eu tentei botar várias roupas ontem. Cara, só deu merda. Eu já tava falando. Eu já tava olhando pro jantar e não quero mais sair. Como é que a gente faz se a parte de cima agora tem que ser G e o resto do corpo é P? Eu sempre fui M, de cima abaixo. Como é que faz agora? Vou comprar a própria medida. O que que eu faço com mais roupa agora? Porra, nem uma senha, Vi. Eu só também não... Eu gastei com roupa. Eu pensei assim, vou comprar pela internet, tudo bonitinho. Eu olhei lá as fotos das modelos com as roupas. Tudo peituda, né? Olha. Vai dar certo. Fui botar a porra do vestido ontem. Parece um botijão de gás. Fica a metade das tetas pra fora, hein? Tu ri, né? E o João só olhava, deitado, de lá na cama, assim. Tá bom. Tá bom. Ah, vai sair desse jeito também. Aí, botei um topzinho. Deixa eu mostrar pra galera. Botei um topzinho, gente. Eu vou vestir pra vocês. Ele vai ficar louco comigo. Mas botei um topzinho. Não, mostra mesmo. Sério mesmo, Jané? Botei um topzinho, ó. Ficou bom. Ficou com as pecholas, né? Eu falei, amor, não tô acostumada a mostrar o corpo, assim, né? Tipo, sempre mostrei pouquinho. Tô acostumada. Tá todo dia. Barriga de fora. Vai assim, eu falei, não. Não. Ele é doido. Ele é. É doido, né? Depois tá com ciúme, né? Depois tá dando 10, não tá aqui. Aí eu saí com aquela blusinha que eu arranquei esse bagulho. Os melões ficaram assim, né? Aí, ele ficava toda hora, né? Com os arregalados. Aí, quando alguém olhava, ele era... Ai, mano. Ele ficou descisou, me olhando pros peitos. Falei, ué, imagina se tivesse vindo com a outra blusa, que eu tava praticamente pelada. E agora, o que eu faço? Vou comprar uma burka? Vou comprar uma burka. Galera, eu vou descer lá, vou arrumar meus caminhadinhos. O menino da bolha. Todo mundo me perguntando o menino da bolha. Voltou pra bolha. O menino da bolha. Voltou pra bolha. Voltou pra bolha, meu amor. Tá bom mesmo. Voltou pra bolha. Ele vive na bolha 1 e na bolha 2. A bolha 1 é aqui, a bolha 2 é cada uma. Tem duas bolhas. Aí, quando tem que higienizar essa, ele vai pra outra. Ah, entendido. Então. Gente, volta, mais médio. Vou tentar comer um iogurtinho, alguma outra coisa. Porque tá dando um burguinho no sistema aqui. Ai, comece ou não comeu ainda? Eu comecei, ela é torrada. Meu Deus. E o vídeo foi esse aí, amores da minha vida. Eu espero de coração que vocês tenham muita, muita, muita paciência comigo. Que vocês apoiem esse canal o máximo que vocês puderem. Me acompanhem também lá no TikTok. Que eu tô começando a trabalhar essa rede social. Que eu tô achando bacana pra caramba. Tô tendo um retorno bem legal de vocês. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Ative o sininho. Deixa o seu like, que é muito importante. Deixa a ideia de vídeos que eu possa gravar assim, em casa, de boa. Que eu não posso, não preciso me desgastar. E é isso aí. Rezem, olhem por mim pra que eu melhore logo. Que eu tô me vergonhando na minha cara e faço tudo certinho. Né? Pra daqui a pouco tá 100% e tá aí, ó. Me tendo louco pra vocês. Certo? É. Eu acho que eu vou começar a fazer o tutorial de maquiagem. Certo? Deu café? Deu café?